Bom dia, amigos! Hoje eu trago um comentário que o nosso adorado mestre e mentor Peter Drucker fez, certa feita, quando ele já tinha passado dos 90 anos de idade, sobre a disposição da sua querida companheira de vida, a Doris, Doris Drucker, que tinha uma energia, disposição e alegria de viver únicas. Sobre Doris, naquele momento, Peter Drucker disse o seguinte, aspas, não existe segredo nenhum em continuar trabalhando próximo de completar 90 anos. Doris, minha mulher, que acaba de completar 85, decidiu iniciar uma carreira como empresária e cuidar da produção e comercialização de uma invenção sua. E vai indo muito bem. Eu vou repetir, não existe segredo nenhum em continuar trabalhando próximo de completar 90 anos. Doris, minha mulher, que acaba de completar 85, decidiu iniciar uma carreira como empresária e cuidar da produção e comercialização de uma invenção sua. E vai indo muito bem. Poucos anos depois, nosso adorado mestre partiu, deixando um legado de conhecimento monumental e que, certamente, continuará iluminando nossos caminhos, mesmo que consigamos ultrapassar por décadas a barreira, até anos atrás, supostamente intransponível dos 100 anos de idade. Será que chegaremos lá? Vamos nessa? Bom dia e até amanhã.